Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais uma live do perfil subalterno ZUSP no Instagram. Lá, boa noite, Jovan. Boa noite a quem está entrando. Hoje nós vamos receber a professora Cristina Rosio Lopes para uma conversa sobre o seu capítulo do livro Ancient History From Below. Boa noite, Cristina. Boa noite, Juliana. Só um momento. Nós já vamos começar. Convidando agora a professora Cristina Rosio Lopes para entrar. Boa noite, Cristina. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar com você aqui. Um prazer. Queria te agradecer em primeiro lugar a generosidade de estar conosco às 11 da noite, às 23 horas, na Espanha. Um prazer para nós. Lo merece. Eu vou fazer uma breve apresentação. Bom, em primeiro lugar, queria dizer, essa é a nossa quarta live que fazemos com autores do livro Ancient History From Below. E eu posso hoje já mostrar, também posso mostrar o livro que acaba de chegar. Então, um prazer poder fazer essa live com a Cristina Rosio Lopes. Bom, a professora Cristina Rosio Lopes é professora de História Antiga na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Ela fez doutorado na Universidade de Neuchatel, na Suíça. E é autora de alguns livros, como La Corrupción a la Fórmula de la República Romana, 2ª Premier Sierre d'Avangézuri, Aspecte Politico e Financier, publicado pela Franz Steiner em Stuttgart. E também Public Opinion, Politics in the Late Roman Republic, publicado pela Cambridge University Press em 2017. É também organizadora deste livro, em qual também participo. Political Communication in the Roman Road, pela BRIU. O que nós vamos conversar hoje, então, é um pouco sobre o capítulo que ela escreveu para o nosso livro. Lembrando que a Cristina faz parte desse grupo de pesquisas subalternas e práticas populares da antiguidade também desde o seu início. A Cristina esteve conosco em São Paulo em 2014, já desde 2014 que data, bom, desde 2012 que se iniciou a nossa colaboração, em 2014 ela pôde estar conosco em São Paulo e, em 2018, participou do coloquio Ancient History from Below, que tivemos na Universidade de São Paulo, do qual surgiu o projeto deste livro. Então, Cristina, para começar, eu gostaria, a sua contribuição para este nosso volume, parte da sua preocupação de escrever uma história econômica, a partir de baixo. Essa é uma direção nova que você adotou em relação a estudos anteriores, que, como mencionei nos títulos de seus livros, tratavam, seja da corrupção em Roma, na Roma Antiga, da opinião pública, no final da República. Então, para nós começarmos a nossa conversa, você poderia dizer o que levou você a essa pesquisa sobre história econômica e, mais especificamente, história econômica, a partir de baixo? Sim, bom, falaré em espanhol, falaré despacito, espero que se me entenda, se não me lo ponéis, me lo escribís. É um verdadeiro prazer estar com vocês aqui, tenho uns recordos estupendos de aquelas visitas a São Paulo, que já faz tempo, mas os recordos sempre estão aí. Quando escrevi o livro sobre a opinião pública, já me começou a interesar muito o tema do povo, porque, sim, as fontes falam muito de opinião pública, de senadores e grupos da elite, mas, no fundo, têm uma interação muito clara com o povo. E uma das hipótesis que eu quis proponer no livro é que não é uma relação de arriba-abajo, ou direcção, é a dizer, o senador considera que esta é a opinião ou a ideia que tem que lançar, se lança ao povo e o povo a aceita. Então, eu posso dizer que a opinião pública está comigo. Mas o que, vendo as fontes, resulta que não é assim. E é uma interação em dois sentidos. Muitas vezes o povo tem uma opinião e isso gera um caldo de cultivo, um ambiente. E há políticos, por exemplo, senadores, que veem isso, são listos, e decidem um pouco agarrar-se a isso e o alimentam, etc. Ou seja, não é tão simples. Por isso, a mim já me havia interessado ver também, desde o ponto de vista dos de abaixo e, sobretudo, dar-lhes autonomia, agency, tanto que se usa este termino. Para deixar de um lado a opinião pública, comecei a trabalhar sobre o sector imobiliário, sobre o imobiliário em Roma. Mas desde que eu queria uma perspectiva não tão econômica, de ver a quanto se vendiam as casas ou coisas que já haviam estado feitas, me interessava mais o ponto de vista social. E, olhando, e quando, Sigil Curiei e tu me propusisteis participar neste congresso, me chamou a atenção de que todo o mundo, quando falava do mercado imobiliário, e falava dos mais pobres do mercado imobiliário, falava nem todo de gente que podia acceder ao mercado imobiliário. Mas, claro, eu me planteava que havia alguém mais por debaixo ainda, que eram os que não podiam nem sequer acceder ao mercado imobiliário, é a dizer, os sem techo, os sem hogar. E aí chegou o interesse. Então, me planteava até que ponto se podia fazer, se podia fazer uma história econômica desde abaixo, mas dos de muito abaixo, do todo. Perfeito. Entendemos. Então, isso, você... É interessante esse interesse que você tem por aqueles que você disse, os sem teto. Essa mesma terminologia nos remete, então, a uma questão que aparece desde o início do seu texto, que é o diálogo com o presente. Chama a atenção que seu capítulo começa com uma discussão sobre esses problemas na atualidade. Então, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você, você parte dessas definições contemporâneas, de pobreza, moradia precária, falta de moradia, sem teto, sem abrigo. Como é que essa reflexão sobre o presente ajuda a você a definir o seu objeto de estudo neste capítulo? Eu acho que é muito importante o diálogo com a atualidade, com o presente. Não só porque isso enriquece, faz muito mais rica a nossa reflexão, mas também porque somos cientificos sociais e necessitamos de alguma maneira aportar também e é necessário que nossos estudos estén nesse diálogo. E eu aprendi muito, por exemplo, lendo tratados escritos e estudos contemporâneos sobre gente sem techo, pobreza, sobre todo sem techo. E uma coisa, por exemplo, que me sorpreendeu muito é que, claro, é um problema que é muito difícil, inclusive hoje em dia, de contabilizar. Tudo o que não se conte, tudo o que não sepas quantas pessoas há nessa categoria é muito difícil de tratar. E o problema com os sem techo é que não há uma definição unificada a nível mundial, mas nem sequer a nível regional ou nível de um país, de que é uma pessoa sem techo. Porque há gente que, por exemplo, há países em que, por exemplo, gente que duerme em um coche não o considera sem techo e em outros países sim. E há países que te dizem que tem um 0% de gente vivendo na rua. Quando isso é impossível. Então, claro, é realmente um problema extremamente complexo. Desde o momento que não há uma definição e desde o momento que não há nem sequer uma forma unificada em que contabilizar a toda essa gente, quando você não sabe quantos são ou não quer saber quantos são, não podes realmente fazer políticas. E é muito mais fácil ignorar esse problema, que é um problema extremamente sério. Em um momento, que dou umas quantas cifras, em Brasil, que são plenamente conscientes de isso, um terço da população do mundo que vivem em cidades são ou sem techo ou vivem em barrios extremamente marginais ou em situações de o que se pode chamar infravivenda. Para redactar este trabalho, me inspirou muito o livro de um sociólogo estadunidense que se chama Matthew Desmond, que escreveu um livro em 2016 que se chama Evicted sobre a gente nos Estados Unidos a que eles estão achando constantemente de suas casas porque não o podem pagar. Então, se vão a outra, viven um pouco, malviven com X trabalhos, e eles voltam a achar. Ele foi premiado Pulitzer com esse livro, o livro é fantástico, muito bom, porque ele se foi 10 anos a viver com essa gente. E, então, contava muitas das coisas que nós não podemos ver nas fontes, por exemplo, nas fontes antigos, como é a psicologia dessa gente, como se vive sendo um sem techo, como se vive, por exemplo, uma mulher com meninos pequenos a que a estão achando constantemente de casa, se tem que buscar outra outra, uma atrás outra, a angustia de que, talvez, essa noite não vai poder meter os meninos em uma casa, se tem que ir a uma casa do Estado, albergue, etc. Então, me gostou muito ver, que pode ficar muito inocente, mas me gostou muito ver as relações sociais e ver a experiência dos individuos, etc. As Naciones Unidas e muitos outros organismos dizem que o sem techo, o estar sem techo é um processo, porque não é só que não tenhas onde viver, a casa é mais, todos sabemos, a casa é mais que uma casa, é um lugar, é um lugar de proteção, é um lugar de arraigo, é um lugar onde um se pode sentir seguro, não é só a estrutura, é um processo, é uma sensação, e às vezes pode ser uma sensação muito agobiante depois do Covid-19 e tanto tempo que temos estado todos em casa, todos temos ganas de sair, às vezes. Mas é isso, não é simplesmente a questão de ter um techo, mas todo o que é o processo de socialização, etc., que supõe ter uma casa. Então, a mim, esse livro me abriu, por assim dizer, a perspectiva de dizer, bueno, e isto como lo puedo abrir eu nas fontes? E, sobre todo, sei que não posso acceder a essa experiência, mas essa gente era indivíduos e eu tenho que tentar não estudiá-los como uma massa, mas como indivíduos com umas experiências que são dignas de tentar ser contadas de alguma maneira. É muito interessante. Nós vamos ainda aprofundar um pouco mais esses aspectos e como isso se reflete no estudo da antiguidade. Só queria dizer, tem várias pessoas que estão entrando e já estão acenando aqui. Fábio Faberzani acabou também de mencionar que é um prazer estar conosco aqui hoje à noite. É um prazer nosso, Fábio. E queria também dizer que vocês, se quiserem fazer alguma questão, podem deixar também no chat. Depois nós podemos, passo a Cristina para responder também. Mas então, Cristina, falando ainda sobre o seu capítulo. Então, nós chegamos dessa forma a um tema que é central, que você fala o quanto o presente te inspirou a se voltar para o passado, mas, claro, as condições são diversas, de estudar a antiguidade e estudar o presente. Então, uma questão central é o desafio de compreender as experiências de sem teto, sem abrigo, na antiguidade, dada a natureza de nossas fontes, tanto arqueológicas, como você bem ressalta, quanto as textuais. Então, quais são as fontes que nós dispomos e como é que nós podemos utilizar essas fontes para investigar as experiências da pobreza urbana e da falta de habitação na Roma Antiga? E isso, a partir de baixo. Quais são as fontes? Como é que nós podemos trabalhar? Como é lógico, fontes arqueológicas praticamente são inexistentes por a mesma natureza de os sem teto. De hecho, ainda há muito debate entre os historiadores e, por exemplo, em Roma existiam, não sei qual é o termino brasileiro e português, os slums, em inglês, os barrios marginais, feitos com malos materiales, temporais, chabolas em espanhol. Então, as fontes arqueológicas não podíamos defender. O que eu tinha eram as fontes literárias e as fontes literárias são escritas por a elite e para a elite. Eles não são um sociólogo que vai a ir a viver 10 anos com o sem techo para ver como vive. Eles têm os autores que mencionam de vez em quando o sem techo têm uns objetivos e ideias que não são conhecidas. Eles o que querem é fazer passar, por exemplo, um mensagem ou uma ideia de que tem que ser humilde tipo Seneca tem que desprenderse de todos os bens. Mas quando você é milionário e te desprendes e se vives em uma casita caliente estás muito melhor que quando te desprendes de todos os bens porque não tens outra coisa e vives debaixo de um puente. Mas, é uma mirada totalmente de la elite e é uma mirada que tem que transmitir. Então, tens que ler a contracorriente, tens que tentar ver um pouco um pouco a metodologia que eu segui que não é minha original que é um pouco que tentamos todos que tentamos fazer historias de baixo é tentar chegar a essas experiências e tentar ver se é plausível sobre todo. É a dizer, se me estão falando de certas pessoas, por exemplo, as fontes, falavam de dois abogados italianos que haviam ido a Roma a triunfar, a fazer carrera. Mas, os pobres diziam que com os juízes que ganavam não chegavam para pagar o alquiler. E dava os nomes, são natinos e clívis. Probabilmente não existiam natinos e clívis, mas nos estão apresentando essas fontes um tipo, é a dizer, uma situação que provavelmente se deu, porque senão o leitor diria o que me estás contando é que isto é impossível, isto não existe, tem que ser plausível, mas não podemos dizer que estas duas pessoas viviam tal ano, talvez sim, existiram de verdade, mas nós não podemos chegar a isso. Nós podemos tentar ver que essa experiência existiu. E existe hoje em dia gente que tem vários trabalhos e não chega nem para pagar o alquiler. O problema é que os alquileres en Roma eram extremadamente caros. De hecho, eram aproximadamente, por a quantidade que podíamos pagar o alquiler em Roma, com um quarto de isso podíamos ter uma boa casa em Itália. Estás pagando quatro vezes mais, o que é muito típico das grandes urbos. Estamos falando de Roma, uma cidade com um milhão de habitantes. Temos que pensar como uma das grandes grandes cidades da Índia, por exemplo, com partes muito modernas, mas com gente muito pobre, em que há muita pressão e o problema com estas grandes cidades é que todo o mundo quer estar ali e não há casas para todo o mundo, os alquileres são mais caros e, sobretudo, no caso de Roma, não podes, no mundo antigo, quer dizer, não podes viajar de uma punta a outra da cidade para trabalhar. Tens que estar vivendo relativamente cerca de onde trabalhas, o que faz que certas zonas, não estamos falando das zonas caras, mas nas zonas onde, por exemplo, há mais trabalho, industria, etc., se torna mais caras o alquiler e, por tanto, se agrava este problema imobiliário. Queria mostraros um exemplo das fontes que temos. Temos aqui uma das últimas traducções dos epigramas de Marcial por minha colega Rosario Moreno de Vila, esta é a edição de Acal em espanhol, e o poema 32 do livro doce de Marcial é uma das fontes que eu use porque Marcial fala de uma família que foi expulsada por não pagar o alquiler. É exatamente o mesmo que saía no livro do sociólogo estadunidense que comentado antes, não poden pagar o alquiler e lhes echan. O que tinham em Roma era que praticamente como hoje em dia em zonas pobres quando não podes pagar o alquiler o casero o dueño da casa se queda com tudo que tem valor e te echa a la calle com o que não tem valor. E é exatamente o mesmo que describe Marcial em um poema em que se burla descaradamente de essa pobre pobreza. Então, eu quando o leio a mim sempre me dá muita pena porque claro, Marcial o que está dizendo é onde vais assim? E isto é ridículo e, vamos a ver em um momento, nos describe como provavelmente são emigrantes celtas por como os estão describendo. quando estás tentando acceder a la experiência de essa gente o lees e realmente te dá pena. Vou ler um extracto. Está o emigrante ao que han echado de casa com a sua família se chama Bacerra. Dice, he visto tus bártulos, os he visto, que sin ser aceptados a cambio de dois anos de renta, llevaba a tua mulher pelirroja con sus sete trenzas, que é um típico peinado celta, e a tua canosa madre com a tua enorme irmã. A elas, que iban por delante, enjuto por o frio e por o hambre, máis pálido que un viejo arco, as seguías tu. Podrías creer que te mudabas a la colina de Arifia, e agora mencionarei que é isso. Iba uma cama de três patas, uma mesa de dois, uma lâmpada, um orinal roto, uma estufa verdosa, com o... Bajo uma estufa verdosa, perdão, estava o cuello de un ánfora. E segue contando, etc. E ao final, diz, por que buscas uma casa e te burlas de os caseros quando podrias habitar gratis? Para fazer essa profissão de Bártulos é perfeita para um puente. O que ele está dizendo é vete a viver gratis debaixo de um puente, faça um sinogás. E... é... é muito interessante, primeiro, claro, que faz com esta fuente? Pois, tentas ver o que hemos comentado, não? A experiência, tentar ver, evidentemente, se está burlando, mas há dados que são reales. Bacerra pagava um alquiler, lhe han deixado de sua casa só com o que o casero, o dueño do piso, decidiu que não vale nada. lhe disse que se vai a colina de Arícia. Sabemos por outras fuentes que em Arícia, que é uma cidade que está a 30 km de Roma, havia uma colina em que se dizia que aí vivia todo tipo de sintechos, vagabundos, gente pobre, etc. Que viviam como em uma espécie de... de... de cidade. E as fuentes mencionam que a gente lhe dava um pouco de medo por estar por ali, por se te atacaban, etc. Até que ponto isso é certo? Pois, provavelmente, não sabemos. Mas é possível, porque sempre ao longo da história houve casos em que grupos extremadamente marginais se agrupan para viver juntos e, de fato, tem sentido, porque seria, de alguma maneira, criar uma sensação de comunidade. Isso também é importante e aí vemos, por exemplo, parte da autonomia, da agency, desta gente que é o sintecho. É o mais básico, de o mais baixo social e económicamente. Outra questão interessante que, por exemplo, podemos ver neste poema é a presença de mulheres. Suponha, de Zamba, a serra, o galo, com a sua mãe, sua irmã e sua mulher, com a maioria de mulheres. A pobreza estrutural, as pessoas com menos recursos, sempre são, sobre todo, mulheres viúdas, é a dizer, que não têm um homem que possa ajudar a manter a sua casa, e níveis. Nesse caso, não se menciona níveis, mas sim, as mulheres. As mulheres também têm muito mais difícil no mundo romano encontrar um trabalho e poder ter uma fonte de ingresos. Então, aqui, por exemplo, vemos também que nos está dando um indicio de essa pobreza feminina, que isso sim que nas fontes desaparece, porque temos muitas fontes, que falam de onde viviam os sem techo. Havia tabernas, popinas, que abrían toda a noite. Como hoje em dia os cafés ou os McDonald's que abren 24 horas, onde vai muita gente pobre e sem techo a passar a noite, porque por um preço de um café muito barato, podem estar aí toda a noite e estão calentitos. Pois em Roma era igual. Havia que se chamavam as popinas que abrían toda a noite, se iam também aos baños, que abrías muito, entras ao baño e estás calentito, incluso por fora de os baños para poder coger o calor, debaixo dos puentes, entre as columnas dos templos. Martial tem outro poema em que ele critica ferozmente a um poeta e o que ele diz é que ojalá te echen de tua casa e te tengas que ir a viver debaixo de um templo entre as columnas e, ademais, se há invierno e pasas muito frio. nos dá igual o que critica ese poeta, mas vemos que está describindo uma realidade social e que havia gente que vivia aí e que vivia assim. E, de hecho, a legislación, por exemplo, temos legislación romana em que os magistrados determinan que, por exemplo, as estruturas unha especie de chabolas, estruturas temporais que, unha especie de tejado con un palo para poderse meter dentro, que se apoyaban en edificios públicos só se derribaban se era un peligro para o edificio, se o edificio se podía caer ou se podía quemar. ou había gente que se refugiaba en tumbas e dormían en las tumbas e incluso chegaba a haber alquiler de tumbas para dormir porque eran grandes construcciones, etc. Então, é um pouco o tipo de exercício que he realizado com as fontes para tentar chegar a identificar qual é esa experiência e a realidade detrás de outras fontes totalmente elitistas que o que querem é reírse hasta cierto punto porque vemos também en outros poetas como Juvenal é parte de esa sátira de esa risa é fácil reírse de gente inferior ou no mesmo é mais difícil reírse del emperador porque se a lo mejor te puede mandar matar e eso no é tan divertido pero para os demás sim da ponte con su familia esa es una primera cosa a otra que me chama atención en este texto que você trabaja y usted aquí ya apontó algunos aspectos es cuanto un texto como este que em primeiro lugar nos fala do desprezo elitista pela pobreza também oferece alguns indícios das vidas de pessoas nessa situação então por exemplo essa predominância na família de figuras femininas das mulheres que aparecem de um modo predominante nessa família então uma coisa que gostaria de pedir a você é explorar um pouco mais o quanto esses textos mesmo sendo hostis podem ainda ser utilizados a partir de baixo e se você também quiser comentar uma outra questão que surge dessa discussão é a diversidade de situações uma coisa que chama também atenção no seu texto como você já mencionou um pouco antes mais do que falar de uma massa você trata de situações diversas você insiste por exemplo que a situação dos mendigos não é a mesma de todos sem teto e acho interessante então explorar um pouco essa diversidade como é que você vê essa diversidade de situações no mundo romano e em Roma em especial são duas questões uma como é que você vê como trabalhar com você já disse como trabalhar mas como é possível então ir além desse desprezo da elite e a outra é como nós podemos ver essa diversidade de situações ir além portanto de uma visão homogênea para intentar ir mais além do desprezo da elite tem que ser consciente de isso sempre tem que ser consciente de que as fontes as escreve a elite e as escreve para a elite e é de consumo interno não é para o resto da gente então isso já se pone alta e eu acho que essa sensação de estar alerta de me estás querendo convencer de algo e não me vou deixar é o importante porque tampouco podemos fazer muito mais o problema é quando nos creemos todo eu trabalhado muitos anos sobre Cicerone e sigo trabalhando sobre Cicerone não te podes deixar engañar Cicerone quer engañarte Cicerone quer hacerte creer o que ele quer que tu creas e não podes caer no jogo porque ele é listo e as fontes são listas mas é aplicar o sentido do espírito crítico que é o mesmo que tem que aplicar se dedica ao mundo antigo é probablemente a actitude que tem que ter sempre depois há fontes maravilhosas que as lees e literariamente dices que bonito que bonito pero depois quando as analizas não só leirlas por placer mas quando as analizas aí já não me posso deixar levar por que bonito é aqui já tenho que estar com esse espírito crítico e alerta porque se não estamos repitindo a mesma perspectiva que eles querem darnos e estamos no siglo XXI é o que se hiciera no siglo XIX todavía mas no siglo XXI já não é científico a segunda pergunta o problema é que com as poucas fontes que temos que mencionam de vez em quando as intechos mendigos etc é muito complicado por não dizer impossível subdividir e isso é algo que no livro e nos trabalhos que has feito você que fez o Siril Curie sempre ponemos de relieve que é realmente importante não se pode tratar a gente como uma massa não se pode tratar o a qualquer agrupación de gente como uma massa porque não o sempre dentro de cada massa há interesses completamente diferentes e experiências totalmente diversas a mim por exemplo me hubiera encantado poder trazar mais de alguma maneira a pobreza e os intechos os niños e infantil e a de as mulheres porque são os grupos mais marginais são os grupos mais débiles em sentido mas que não há quando as fontes mencionam a gente sem techo este poema que he mencionado o 1232 de Marcial é muito especial porque sí que fala de uma pessoa concreta e há vários personagens etc mas muitas fontes e havia mendigos ou havia gente vivendo debaixo de um não te dizem quem é se são por exemplo gente muito maior ou gente jovem que não especificam mais detalhes a esse respeito e é por isso por que eu o que intente sobre todo era essa diferença que te has mencionado é centrarlo muito porque muitas vezes somos os historiadores que nos estabelecemos essas diferencias e as fontes si o fazem as fontes por exemplo si que hablan umas vezes de mendigos e outras vezes de sin techo pero no todos os que son mendigos viven en la calle e no todos los que viven en la calle son mendigos incluso hoy en día hay gente que vive en la calle y tiene un trabajo y no están mendigando y al revés hay gente que son mendigos y luego pues tienen una casa sea una chabola o al menos tiene una estructura 10 o 20 personas entonces al menos a mí me interesaba ya que las fuentes me permitían realizar esa diferencia recalcarlo mucho porque incluso hoy en día vemos y por ejemplo eso fue una de las cuestiones que a mí me sirvió mucho leer estudios actuales sobre mendicidad y sin techo el darme cuenta de que no es la diferencia no son las mismas circunstancias y cuando una fuente antigua me está hablando de mendigos tengo que entender mendigos no puedo asumir que esos también son sin techo y viceversa al revés como otros historiadores por ejemplo sí que habían hecho anteriormente eso es perfeito y la cuestión ya me fue colocada también en una situación como esta o sea un artículo que presentaba y yo hablaba tanto de mendigos y sin teto y la persona me preguntaba ¿pero no es la misma cosa? y yo fiz cuestión de mencionar até o nosso movimiento de sem teto nosotros tenemos aquí un movimiento importante en la ciudad de São Paulo y otras ciudades de personas sem teto que trabajan y se organizaron para obter moradia no las tener so pero lo que chamo atenção no seu texto, você então parte dessa percepção de estudos contemporâneos, mais uma vez o diálogo passado-presente, parte do presente, dessa observação do presente, se volta para a antiguidade. Mas você adotou ali uma preocupação metodológica, de excluir referências exclusivamente a mendigos, para evitar levar por esse viés. Então, só quando podia falar de fato, de sem teto, foi que você considerou as suas fontes, então você fez uma seleção, não é isso? Entre fontes que tratavam da falta de moradia e fontes que falavam só de mendicância, e essas você não levou em consideração. Então tem uma escolha metodológica aí também, não é? Sim, foi sobretudo um exercício de tentar dizer, bueno, se quito tudo o de os mendigos, queda algo. E sim, sim que havia menções a gente sem techo. O que has comentado do movimento de São Paulo, de gente que não tem casa, mas que trabalham e se organizam, etc. É esse tipo de autonomia e de agency que eu queria tentar ver nas fontes, porque isso existe, e existia. Não o fato de que se organizam, mas o fato de que não se pode entender como algo pasivo, não é isso. E então, inclusive, essa suposta menção, essa comunidade de mendigos, ou sem techo, ou o que foram, que viviam ali, em Anifium, a 30 km de Roma, é uma forma de tentarles dar essa autonomia, e de tentar rescatar isso, que é um dos riscos de quando fazemos história, não só de considerar a gente uma massa sem forma, mas uma massa passiva. É muito fácil, porque as fontes viram assim, é muito fácil dizer, tudo vem de arriba a abaixo. E não, há muitas coisas que são de abaixo a abaixo e entre elas. E é isso, eu acho que é nosso dever, como historiadores, da antiga e mais com a perspectiva de subalternidade que tem este livro e que tem os trabalhos que componen este livro, porque o outro já está feito. E as fontes são as que são. Llevamos leyendo Marcial que, dois mil anos? Um pouco menos. Há que fazer outras perguntas e essa é a importância do historiador. As fontes são as mesmas, mas as perguntas e os interesses são diferentes. Por isso, a mim, o estudo da história me parece tão fascinante nesse sentido e tão novo constantemente, porque cada generação são perguntas diferentes. Nós agora nos perguntamos sobre isso e dentro de... Realmente, incluso muitos dos que nos estén escutando, que se hagan historiadores ou que se hagan já jovenes historiadores, se hagan em 10, 15 anos outras perguntas completamente diferentes e digamos, por que nadie se o planteou antes? Por que hace 40 ou 50 anos nadie hacía história da infância? Por que hace 100 anos nadie hacía história da as mulheres? Ou hace 30 anos nadie hacía história medioambiental? Porque não interessava. São sempre novas perguntas, mas as fontes são as mesmas. De vez em quando aparece alguma coisa boa, nova, mas pouco. Menos do que quisermos. É verdade. O mais importante são as perguntas, sem dúvida. As novas perguntas que nos levam a descobrir, a redescobrir as fontes. Estamos chegando, então, já avançando na compreensão do seu artigo, estamos quase terminando, mas só para sistematizar um pouco mais. Essa preocupação com a diversidade que você mostrou levou a você identificar experiências diferentes, diversas experiências de vida e não são as mesmas. Mas você tocou aqui também na questão da agency, da agência. Acho que aquele caso que você mencionou ainda há pouco, dessa comunidade, ajuda a explicar um pouco como você trabalha também com a agency. Você pode retomar esse exemplo para exemplificar para quem está nos acompanhando como é que você trabalha não só a questão da experiência que já falamos bastante, mas também a da agency dessas populações sem teto, sem abrigo? Sim, a ver, o conceito de agency, de autonomia, não sei qual é a palavra que usam no Brasil. em inglês, nós acabamos fazendo, chamamos de agência, embora não pedimos sempre retomamos agency para tornar claro quando necessário. Mas falamos de agência ou agency em inglês mesmo. Muito bem. Isso se pode aplicar na antiguidade a praticamente todos os grupos que não são a EIT. E é importante fazer a todos os niveis. Eu, por exemplo, he terminado recentemente um estudo sobre conversações políticas, por exemplo, entre senadores e tentado dar-lhe agency a libertos e a mulheres da elite, claro, mas mulheres. Por quê? Porque se não sempre estamos igual, estamos atrapados na elite, que são os que as fontes nos mostram que têm agency e os outros temos que rescatarla de alguma maneira. Todo o mundo tem, aunque seja muito pequena, muito pequena, evidentemente, no caso dos em deito, é muito pequena, mas todo o mundo tem essa autonomia, todo o mundo tem essa agência, essa agency, e a ideia é tentar ver o que eles podem fazer. O que eu comento, por exemplo, do caso dessa comunidade, é, podemos entender simplesmente como um topos, como um comentário, mas que aparece em um par de fontes, assim que é possível que que seja real, mas entender isso desde o seu ponto de vista, e desde o seu ponto de vista, é um claro exemplo dessa agência, dessa agency, é a dizer, eu creou uma comunidade fora, excluída do resto da cidade, da sociedade, e aí creou uma comunidade que, talvez, era um meio horrível para viver, não digo que seja maravilhoso, que seja o paraíso. Me recordava quando na América colonial os esclavos se escapavam e se faziam cimarrones e se iam aí ao monte, a la selva, a onde fora, e creaban comunidades, e havia comunidades que eram comunidades activas, de esses esclavos que se haviam escapado e que não haviam sido capturados. A mí me recordava isso, essa espécie de decisão, porque, aunque seja uma decisão com uma autonomia relativamente pequena, mas aí há uma decisão de umas pessoas e é isso que no mundo antigo sempre tem que tentar explorar e identificar e, como comento, isso será para todos os grupos marginais. De alguma maneira, tem que ver que não só são receptores passivos, de novo, essa ideia, não só passam coisas, mas que eles de alguma maneira podem reacionar ou podem ter essa autonomia de decidir, aunque seja muitas vezes uma decisão, e no mundo antigo, claro, não temos tantas fontes, mas, no livro que comentou antes do sociólogo estadunidense, se veia claramente, muitas vezes eram decisões que pensavam, a ver, a gente que diz, me quedam só 100 dólares para viver esta semana e me compro umas zapatinhas de depoimento, que tu pensas e dizes, por favor, que não tens dinheiro, mas dentro de esse momento, de essa psicologia, de o mal que estás, não podes pensar a longo prazo ou a meio prazo, e essa é, aunque seja isso, que seja uma mala decisão econômica, é a tua decisão, é a tua agência, que não é boa, mas é isso o tipo de estudos que tem que tentar realizar, tentar ver como essas pessoas também podem decidir e podem decidir fazer ou não fazer, e tentar ver a ver se conseguimos de alguma maneira verlo nas fontes, mas é muito complicado, sobretudo com grupos marginais, é extremamente complicado, como bem sabes. Sim, é extremamente difícil, mas, como os leitores do seu texto podem ver, você conseguiu fazer, dar muitos exemplos de como isso é possível, até comendo, então, a leitura desse capítulo. Cristina, para a gente concluir, você poderia falar, para quem nos assiste, qual é a sua impressão, agora, pensando de uma maneira mais geral sobre o livro, a contribuição que você vê do nosso volume no mundo da historiografia da antiguidade, ou da historiografia em geral, como é que você vê a contribuição deste volume? Eu acho que este volume é algo muito novo, e as contribuições, os diferentes capítulos têm umas perspectivas muito diversas, e eu acho que aportam muitos deles, meus companheiros, uma metodologia muito novedosa, mas, eu gostaria de resaltar, sobre todo, a importância da introdução teórica que redactaste junto com Siguil Kourier, porque eu acho que realmente pone de relieve a importância, primeiro, a genealogía, que não é algo que é saído da nada, que os subalternos, os estudios subalternos, a subalternidade, é uma tendência historiográfica que tem já várias décadas, que não é que seja uma coisa de modernitos, que de repente se lhes ocorre uma coisa nova, que isto já tem muitos, muitos anos, mas que eu acho que é agora quando está começando a ter mais impacto, e no mundo antigo, para a antiguidade realmente tinha falta um volume assim, sobretudo um volume com uma carga teórica, que eu acho que é o que eu acho que é a introdução, não só de, como já comentado, essa historiografia até chegar até aqui, mas quais são as bases dessas perspectivas da subalternidade, quais são as possibilidades de aplicar isto ao mundo antigo, e por que é importante aplicar isto ao mundo antigo. E, alémais, o que me parece que é muito rico este volume, é que não somos outra vez um grupo de europeos falando de estas coisas, senão que boa parte do volume são gente de outros países, muitos americanos, muitos brasileiros, e eu acho que é muito importante, porque senão, ao final, acabamos monopolizando uma conversação, e isso não é enriquecedor. O enriquecedor é este tipo de contactos, este tipo de diferentes perspectivas, e realmente, o que se vê agora em dia por este e outros textos, como recentemente, o artículo publicado também em uma revista brasileira, se não me equivoco, de Daniel Padilla sobre o epistemicidio no mundo romano. Realmente, Brasil agora mesmo é a ponta de lança dos estudos da subalternidade. E eu acho que por isso este livro é muito importante, e era muito importante que apareça no inglês, porque não nos leen. Eu, como española, sei que se não escreve no inglês, se eu escrevo no español, me vão ler muitos hispanohablantes, e muitos lusoparlantes, mas os ingleses não leen. Os americanos leen muito pouco. E se posso falar como se fosse o futebol, tem que jogar em sua mesma liga. E aqui o tens, em inglês, agora já não o podes ignorar. Agora te o vas ter que ler e o vas ter que responder. E eu acho que por isso era importante, e era muito importante que isto saliera em inglês, não por sentimento de inferioridade. Não. Sino para dizer-lhes isso, de toma, como dizem os americanos, no on your face. E agora te o lees. E agora me o contas. Ótimo. Excelente. Espero mesmo que tenha toda essa contribuição que você disse que ele terá. Eu agradeço muito por falar em diálogo. Nós estamos fazendo aqui e agora um diálogo transatlântico e sem dúvida um diálogo sempre muito enriquecedor. Cristina, eu queria te agradecer muito por essa fala, por essa entrevista. Antes de nos despedirmos, só queria lembrar a todos, então, mais uma vez, o lançamento do livro. Bom, o livro já está lançado, já está sendo vendido pela Routlet, no site, e também em livrarias. Tem, por enquanto, só a capa dura, infelizmente. Espero que em breve tenha uma versão em capa mole, mas há também uma versão em e-book. em breve, no mês que vem, nós vamos fazer um lançamento, uma live de lançamento. O Sirico e eu vamos fazer uma live. Você está convidada também, Cristina? Claro. Vamos fazer aqui uma live de lançamento e eu já anuncio, espero que vocês que nos assistem espalhem isso, nós vamos sortear um volume. Vamos fazer um sorteio do volume para quem assistiu. Então, queria mais uma vez a minha vida, Cristina, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada a vocês, nosotras, acho que é um prazer. Prazer foi nosso. Então, a todos vocês, até a nossa próxima, que deve ser a nossa live de lançamento, então, com o Sirico e eu e com o sorteio deste livro. Boa noite, gente, muito obrigado, até a próxima, então. Obrigado, Cristina, boa noite. Obrigado a todos. até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.